Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Thiago Maciel, corretor de imóveis. Hoje estamos aqui no Jardim São José Leste, aqui na rua João Gomes, esquina com a Laura Pereira Rios. Estou mostrando aqui na parte externa para vocês. João Gomes, Laura Pereira Rios, que é o ponto final aqui do ônibus. O ponto final não, é o ponto de ônibus aqui, bem pertinho. A casa que está disponível no momento é essa daqui, ao lado da comerciaria Rodrigues. Vamos lá para a gente entrar para conhecer. Aqui é os fundos, vou falar para vocês, que os fundos é a área verde. Então lá nos fundos a gente não tem vizinhos. O terreno aqui tem aproximadamente 5 por 30, 180 metros. Ele é bem profundo, tem bastante espaço. Como ele é da Crive, ficou aqui embaixo a parte para a garagem, terra aqui no nível da rua. E aí a construção, tem aqui a escada para ter acesso lá na parte da casa que está construída já. Aqui dá para ter uma noção, aqui é uma parte bem alta daqui da região do Jardim São José Leste. Para quem não conhece, o Jardim São José Leste fica depois do Santo Inês 3, aqui no final da Zona Leste. Aqui nessa rua sai no Capão Grosso, é um acesso lá para o bairro chamado Capão Grosso. Aqui na frente, bem próximo, aqui está o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Acesso à rodovia Presidente Dutra, por aqui pelo final do Jardim São José Leste é fácil. Ou voltando aqui no Passo Jardim Santo Inês 3, 1 e o 2 já está na Dutra. Então aqui embaixo é o espaço para a garagem. Cabe aí tranquilamente uns 3 carros aí mais ou menos. E aqui a casa foi construída, eu acredito que por etapas, lá no final do terreno. Então sobrou ainda um quintal bem generoso aqui na frente ainda. Então toda essa parte aqui da casa é toda plana. Tem ali a escada, que a gente subiu para acessar. E aqui um jardim, que não tem planta, né? Mas a casa foi feita aqui no final do terreno. Esse imóvel está disponível somente para venda. A condição tem que ser à vista. Ele não tem documentação apta para fazer financiamento bancário. Então a condição atual dele é somente venda à vista. Não tem projeto aprovado, habits, esse tipo de coisa para conseguir fazer financiamento do banco. Aqui é a área de serviço, coberta. A gente entra nesse quintal coberto aqui. E aí como eu disse, eu vou começar aqui pela frente, que seria... Hoje seria a sala. Eu acredito que ele foi construído em etapas, então a configuração dele é um pouco diferente. Mas assim, ficou bacana agora no final. Tem essa sala grande aqui na frente. Uma porta aqui bacana, com vidro nas laterais. Bom que dá bastante claridade aqui no ambiente, né? Piso frio. Aqui é laje. Aí daqui para lá, pelo que eu vi aqui, é forro de PVC. Então aqui tem esse corredor que não sei se talvez fosse uma cozinha aqui, talvez, antes. Mas a pia está desse lado aqui, um pouquinho na frente. Aqui também é forro de PVC. Então aqui a gente tem a vista, tem a porta da sala na frente. A gente entrou aqui pela porta aqui da área de serviço da cozinha. Então ele tem esses cômodos aqui. E aqui nos fundos, a divisa com o terreno lá. Que aqui atrás é uma fazenda, né? Uma área verde, aqueles eucaliptos. Que a gente vê no início lá do vídeo, quando a gente está entrando no imóvel. Então aqui no fundo não tem vizinho. Aqui também é forro de PVC. E é uma suíte meio que em L aqui. Ali é a janela, para dar claridade, iluminação e ventilação. Piso frio. A parede está com textura de grafiato. E aqui é o banheiro. Tem apenas esse banheiro aqui que está dentro da suíte. Para uso de toda a casa, né? Então é isso, pessoal. Eu sou o Thiago Maciel, corretor. Quem gostou, curte, compartilhe. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aí com sugestões e opiniões. Para saber o que você está achando dos vídeos. As maiores informações do YouTube aqui embaixo na descrição. E no Instagram, na parte de cima. Até o próximo vídeo. Obrigado.